Olá pessoas lindas, tudo bem meus amores? No vídeo de hoje eu vim trazer um complemento do vídeo anterior que era de um cobre-jarras. Hoje vim trazer o passo a passo dessa colher para sucos e coquetéis. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Clica também no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Compartilha com suas amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos, quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar. Vou colocar 5 bolinhas craqueladas número 10 no arame. Com o auxílio do alicate de ponta fina, pegue a ponta do arame e faça um pequeno círculo. Vai ficar assim. Agora eu vou aproveitar essa partezinha quadradinha do alicate, vou apoiar o círculo e girar com o arame. Apoio o círculo e giro com o arame. Apoio e giro, fazendo um caracol. Fiz um caracol com 5 voltas. Vou colocar na parte de cima da colher, segurar com o dedo e vou girar o arame. Arrumo no lugar e vou girar com o arame 4 vezes em volta da colher. Girei com o arame 4 vezes em volta da colher. Vou colocar a pérola em cima e vou dar 3 voltas. Encaixo em cima da colher, alinhando com a primeira e vou dar mais 3 voltas. 1, 2, 3. Na quarta, jogo novamente mais uma pérola para cima, alinho com as outras e dou mais 3 voltas. Pego mais uma pérola, alinho com as de cima e dou mais 3 voltas. Pego a última pérola, alinho com as demais e dou 4 voltas. Vou cortar mais ou menos 4 centímetros de arame com o auxílio do alicate de ponta. Vou fazer mais uma pequena bolinha. Vou apoiar essa bolinha no alicate e fazer mais um pequeno caracol. Na parte da frente, eu vou girando, fazendo o caracol até acabar o arame. E vou encaixá-lo na parte de baixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.